Fala pessoal, tudo bem com vocês? A América do Sul pintada de verde, o Palmeiras no topo do continente e com um herói improvável. Abel Ferreira faz história e o torcedor do Verdão tem que comemorar que vem o Mundial. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Já já a gente vai falar sobre o título do Palmeiras, mas antes eu queria dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que eu uso para me manter informado sobre tudo o que está rolando no mundo da bola. E aqui tem tudo sobre o título do Verdão, os memes do Palmeiras, a profecia do Abel Ferreira, a comemoração no Maracanã, a história de Breno Lopes e, claro, vai e vem do mercado com tudo sobre o futebol internacional. Então não perde tempo, eu vou deixar o link aqui na descrição, você baixa gratuitamente e serve para qualquer celular. Finalmente a obsessão foi conquistada, foi atingida como torcedor do Palmeiras, queria ganhar mais uma Libertadores. Todo mundo, todo torcedor, todo mundo quer ganhar uma Libertadores, mas o Palmeiras se preparou para isso, investiu, tentou, bateu na trave. Houve até hoje piadinhas dos rivais e está voltando para disputar mais um Mundial de Clubes, já agora, nos próximos dias, já tem datas aí para entrar em campo, daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas venceu a Libertadores mais uma vez depois de 1999, quase 22 anos depois, porque válida por 2020, avançando em 2021, o Palmeiras venceu o Santos na decisão, final única no Maracanã e está no topo do continente sul-americano. Vamos falar sobre esse jogo, porque a gente tem muitas coisas para falar, não necessariamente sobre a partida, mas sobre a campanha, sobre o título palmeirense, sobre a forma como ele foi conquistado. E eu já vi, eu gravei esse vídeo, estou gravando esse vídeo um pouco mais tarde, porque eu estava numa missão aí, acompanhando pela Band lá em Santos e tudo mais, demorei para chegar em casa para gravar o vídeo, e aí fui vendo a repercussão dos torcedores. E já tem muita gente menosprezando a final, falando que não foi um jogo bom de se ver, que foi um jogo ruim, que não sei o quê. Gente, vamos combinar, né? Quem não gostou do jogo foram analistas e secadores. Pergunte ao torcedor do Palmeiras o que ele achou da partida. Ele vai comemorar dias e dias, anos e anos, até o fim da vida, o que acabou de acontecer no Maracanã. E vale mais do que isso? Vale algo mais do que isso? A gente ficar aqui avaliando, mas veja bem, o mapa de calor, e com todo o respeito a analistas táticos, e a análise tática tem que ser feita, obviamente. Eu só quero dizer que, para o brilhantismo técnico, ele até pode ser avaliado, mas ele é secundário para o mais importante, que é a vibração, que é a emoção do torcedor, que é colocar uma taça no armário. É claro que você jogar melhor te leva ao resultado. Eu sempre falo isso aqui nos vídeos, mas vou questionar o título do Palmeiras, que fez 33 gols em 13 jogos como o melhor ataque, fez a melhor campanha da sua história, a melhor campanha de toda a competição, que tomou apenas 6 gols nesses 13 jogos. Vou questionar eu o título do Palmeiras, que derrubou o River Plate da forma como derrubou nas semifinais, e que venceu na bola o último jogo diante do Santos, um grande rival, nos acréscimos da forma como foi. Que trabalho do senhor Abel Ferreira, hein? Que trabalho desse português, que pegou a transição do Cebola, também méritos ao Vanderlei Luxemburgo, que promoveu os garotos, que em determinado momento começou o ano de uma forma positiva, depois não conseguiu mais desenvolver, e isso faz parte do futebol. Mas aí vem o Abel e começa sem muito tempo de treinar, com um calendário terrível de jogos, com uma particularidade toda diferenciada com essa pandemia, e perdeu jogadores por Covid, teve um surto no elenco, e mesmo assim conseguiu manter a competitividade a ponto de ser campeão da Libertadores. Você já se deu conta disso, palmeirense? Campeão da Libertadores é o título que todo mundo almeja. E pelo segundo ano consecutivo, um português vindo aqui comandar um time brasileiro para ser campeão, e com gol nos acréscimos. Olha que coisa! O jogo não foi bom, claro que não foi bom. O jogo não foi brilhante, como a gente imaginava, como prometiam as duas equipes. A gente esperava um jogo mais aberto, né? Um jogo de 90 minutos, em que tudo se define ali. Bom, o Santos joga para frente, o Palmeiras tem uma transição muito rápida. A gente imaginou que seria um jogo mais aberto, ele começa a ficar um pouquinho mais solto no segundo tempo, lá depois dos 20 minutos, 15, 20 minutos. O primeiro tempo foi realmente muito truncado, muito marcado, porque também tem o seguinte, né? Os dois queriam ganhar e ninguém queria perder, acima de tudo. E você tem jogadores na sua linha defensiva, tanto de Santos quanto de Palmeiras, que é muito difícil você entrar. E aí jogadores que têm a qualidade individual, mesmo eles, com toda a qualidade que têm, sofreram. O Luiz Adriano, que tentava fazer o pivô para fazer a sua arrancada, ele tinha Lucas Veríssimo, Luan Pérez, Diego Pituca, Alisson. Estava difícil, não tinha como. Não só ele, né? Como o próprio Rony, como os jogadores de chegada do Palmeiras, o próprio Rafael Veiga. Do lado Santista, que tem a individualidade do Marinho e do Soteudo. Também dificuldades. Imagina, Gustavo Gomes, Luan, e aí à frente da Zaga o Danilo. O Matias Vinha, que é impressionante o que joga em Suruguai, pelo lado esquerdo ali, travando todos os avanços do Marinho. E aí o Cuco optou não por entrar com o Lucas Braga, e sim o Sandri para povoar ali o setor. Então o jogo ficou muito marcado, muito truncado e muito disputado, como é uma Libertadores. Ao mesmo tempo em que os dois querem vencer, nenhum quer perder. E você não pode se expor, porque aí não dá tempo de recuperação. Qualquer um time que sofresse um gol ali, não que não pudesse virar a partida, mas seria bem mais difícil. Então, houve muita especulação, chegadas esporádicas. O primeiro tempo teve até vários escanteios e tal, mas você não via aquelas chances claras de gol. O Everton não fez assim grandes defesas, o mesmo vale para o John. Tem um chute do Felipe Jonathan, que é talvez o mais perigoso, assim que a bola passa do lado da trave, já no segundo tempo. Que poderia a gente tratar como um lance mais claro. No restante, muito discutido, muito brigado, muito truncado. É claro que a gente esperava mais. Isso é óbvio. Agora, vamos entender de que forma acontece essa vitória e esse título do Palmeiras. Primeiro que tem uma campanha toda. Como eu disse, a melhor campanha da fase de grupos, a melhor campanha da competição, a melhor campanha da história do Palmeiras. Tem toda essa trajetória. Tem um sofrimento terrível para passar pelo River, mas depois de um jogo épico, histórico, e que agora se torna chancelado como um dos jogos mais incríveis da história da sociedade esportiva Palmeiras. Aquele jogo em Avejaneda vai ser lembrado para sempre. Porque foi aquele jogo lá que determinou a classificação palmeirense e determinou o título. Foi por conta daquele jogo, um jogo épico, histórico, heróico, que fez com que o Palmeiras se segurasse diante de um gigante do continente, avassalador, com o Vara tendo que ser acionado e sendo muito importante para impedir o que seria, o que poderia ser uma injustiça. E no limite, e no sufoco, por uma cabeça, como diz o tango argentino, que o Palmeiras conseguiu avançar para a final, para a decisão, para encarar o Santos. Que também merece todos os aplausos. Santos sempre Santos. O Santos derrubou gigantes pelo caminho. O Grêmio, o Boca. Jogou muito bem. Veio de um ano assim, a gente cansou de falar, muito atribulado. O Santos chegou mais longe do que se imaginava. E se vencesse, fosse da forma como o Palmeiras venceu, com um herói improvável, ou até mesmo provável, se fosse o Marinho ou o Soteudo, fazendo um gol com 100 minutos, que seria merecido, pela campanha do Santos. Quando a gente falava em equilíbrio antes da bola rolar, não era murismo de jornalista, não era não querer se comprometer, não. Era exatamente pelo equilíbrio das duas equipes. E a gente viu isso na decisão. Qualquer um poderia ter feito um gol ali naquele momento. O jogo estava encaminhado para a prorrogação. A tendência era muito grande que o título fosse definido apenas nos pênaltis. Só que aí... Aí entra o futebol, né, gente? Essa coisa tão apaixonante, tão visceral, esse negócio tão maluco que a gente ama. O futebol. Com uma pitada de Libertadores. Porque a Libertadores, ela é insana. Ela é imprevisível. Ela é, cara, ela é maluca. Você pode esperar. A Libertadores, ela apronta sempre. O jogo não termina... É aquele clichêzão que serve agora, né? O jogo não termina antes do apito final. Você sempre tem que esperar alguma coisa. E ela nos surpreendeu de novo. A gente foi surpreendido ano passado, naquela virada épica do Flamengo. E o jogo se caminhava pra prorrogação. Mas aconteceu o imponderável. Aconteceu o imprevisível. E bota imprevisível nisso. Que começa, alguns minutinhos antes, num lance bizarro entre o Marcos Rocha e o Cuca. Justo o Marcos Rocha e o Cuca. Olha que roteiro. O Marcos Rocha, campeão da Libertadores pelo Atlético Mineiro com o Cuca de técnico. O Marcos Rocha, campeão... Eu acho que ele veio depois. Eu não lembro se ele foi campeão no Palmeiras com o Cuca. Mas o Marcos Rocha, que trabalhou com o Cuca tantas vezes, ele teve um desentendimento com o treinador hoje no Santos, ali na área técnica. Porque o Cuca pegou a bola, tentou dar uma segurada, aquela coisa toda, mas muito sutil. E o Marcos Rocha, acelerado, foi pra cima dele. O Patrício Lusto, o árbitro argentino, expulsou o Cuca e deu o amarelo pro Marcos Rocha. Fechou a confusão e tudo mais. Os jogadores nitidamente sentiram. E ali, parecia que o jogo até ia terminar. O Cuca foi pra galera, foi pro meio da arquibancada e tudo mais. Só que o jogo recomeça. E a sensação que eu tenho é que os jogadores do Santos ficaram meio do tipo... Tá, putz, agora não vai ter o Cuca na prorrogação, né? E o Cuca é uma referência, uma referência pra esses caras. Tava ali na área técnica orientando todo mundo. A palavra dele seria muito importante pra prorrogação, pra possíveis pênaltis. E o Cuca, essa referência que os jogadores têm, de repente ele sai de cena. E aí, cara, numa bola alçada pelo Rony, ninguém sobe. O Pará tá na marcação e o Breno Lopes dá uma cabeçada sutil, uma cabeçada ingênua, uma cabeçada despretenciosa, tirando do goleiro o John, que só olha ela entrando no gol. 100 minutos. O título resolvido. Não é maluco como o futebol pode ser surpreendente? Começa com aquela confusão do Cuca, os jogadores do Santos meio que entendendo o que tava acontecendo e numa jogada, num gesto, numa cabeçada, o jogo termina. O jogo termina. Nada mais poderia ser feito a partir dali. E na cabeçada do Breno Lopes, cara, o Breno Lopes chegou em novembro no Palmeiras, contratado junto ao Juventude, que tava bem na Série B, que perdeu um gol incrível na disputa, não me lembro se quartas ou oitavas, acho que quartas de Copa do Brasil, perde um gol incrível, e o Grêmio avança na Copa do Brasil. Logo depois ele é contratado pelo Palmeiras. Não tinha marcado nenhum gol até o empate contra o Vasco na terça-feira. Ele marca o primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras na terça-feira e marca o segundo. O gol mais importante da vida dele, da vida de muitos palmeirenses. Ele mudou a vida dele com esse gol. E a assistência de quem? Do Rony. Que, com todo respeito a Comebol, pra mim, o rei da América. Pra mim, o que deveria ganhar o anel de melhor jogador da Libertadores. O Marinho, não é que o Marinho não tenha jogado bem. E olha, o Marinho é um grande jogador, é um dos destaques do futebol brasileiro na temporada, merece todos os aplausos, mas o Marinho, ele exagera muito e exagerou de novo, cavando faltas, chamando, provocando o árbitro. e em vários momentos o árbitro não foi na dele, já percebendo esse comportamento. Agora, a gente tá falando do Rony, que já era antes do jogo, jogador com mais participações diretas pra gols em toda a competição. e ele deu assistência pro gol do título. Então, pra mim, o Rony teria que ter sido o melhor jogador dessa Libertadores. A Comebol escolheu o Marinho como um prêmio de consolação, sei lá, talvez, mas ele jogou também um grande torneio. Mas eu acho que, né, o Rony merecia mais. E o Palmeiras mereceu demais esse título, demais, e tem que comemorar. Já vai disputar o Mundial, olha que loucura, dia 4 de fevereiro, tá esperando o adversário, vai ser o Tigres do México ou o Sam da Coreia do Sul pra disputar a semifinal e no dia 11, né, a grande finalíssima que a gente imagina, né, se o Palmeiras avançar, que seja com o Bayern de Munique. 4 e 11 de fevereiro, os jogos do Palmeiras no Mundial de Clubes no Qatar. E a final da Copa do Brasil, como vocês sabem, com o Grêmio, olha, olha o que tá a vida do Palmeiras, né, campeão paulista, agora campeão da Libertadores, vai pro Mundial, depois final da Copa do Brasil, uma loucura. As finais agora confirmadas 28 de fevereiro e 7 de março contra o Grêmio, porque exatamente as finais seriam agora em fevereiro, mas caso o Palmeiras avançasse e fosse disputar o Mundial, as finais seriam prorrogadas lá pro final do mês. Então, tudo isso tá na vida do palmeirense ainda até o fim da temporada. Que loucura, hein? Comemore, torcedor, porque você merece. Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho